A pessoa... Você tá aqui mesmo? Tô. Você quer que eu te beliche pra você ver? Não! Sai daí! Não! Não quero que você me veja assim! Você é boba! Você é linda de qualquer jeito! Mentira! Que ninguém é linda acordando! Nossa! Eu gosto de você assim mesmo! E que bom? Trouxe o seu café! Olha o de aliquim! Quero que todos os meus dias tenha um perfume de alecrim e de garra! Seu café tá esfriando! É algum dia especial? É! Hoje é o primeiro dia da nossa lua de mel! Você falou que a gente não ia ter lua de mel! Naquela época fazia sentido, né? Mas agora eu faço questão! Aqui mesmo na capital! Sem Paris! Sem Paris? Só nós dois! O que você acha? Foi você que fez esse café? Foi! Não, tá bom, tá bom! Mas pode melhorar! Como? Você não disse que é o começo da nossa lua de mel? É claro! Eu adorei que a gente chegou aqui em casa! Não! Desculpa, hein! Eu ia acender as luzes, mas eu volto depois! Não, não! Cendo as luzes, por favor, Martíl! O escuridão é um perigo! Ainda há pouco eu tropecei, não foi? Eu mal consigo segurá-la! Ó, Martíl, de como foi esse o dia? Bem, obrigada, dona Laura! E o da senhora? Ah, foi bom também! O meu também foi bom! Gostaria de deixar claro! A gente podia ficar aqui o dia inteirinho, né? Mas o que a gente ia fazer o dia inteirinho? Aposta! Tem que dar uma aula hoje! Você tá atrasada! Queria ir na sua aula contigo, se você permitir! Ai, vou adorar! O francês Emile Zola, ele fala aqui do poder da literatura! Da capacidade que ela tem de mudar o mundo! Todos concordam? Eu concordo em termos! Queremos ouvir! Alguns textos como o do próprio Zola realmente podem mudar o mundo! Mas isso não vale pra qualquer livro, nem pra qualquer autor! Alguns fazem questão de deixar o mundo exatamente como está! Você vai à minha aula e discorda do meu argumento? Tudo já ter feito! Concordado comigo, claro! Achei notável a forma como você ensina! Obrigada! Eu adoro magistério! E você, Edgar? Qual é a sua paixão? Minha paixão? É você! A minha também! Não sei cozinhar! Odeio se discordam de mim! Esse último eu já tinha percebido! Agora, o seu gênio terrível, eu acho um charme! Encontrarão na fotografia! Chega, Edgar! A gente tem que fazer uma fotografia sua! Eu desisto! Entendi! Quer dizer que a gente vai ao estúdio do Marférez! Não vamos a lugar nenhum! Tá tudo bem com a minha roupa, meu amor? Tem alguma coisa errada aqui? Não! Você tá linda como sempre! Se um dia alguém me olhar assim, igual o Edgar... Tomar café com você me olhando assim! É que eu tô tentando gravar a sua beleza assim, na minha memória... Porque você não me deixa fazer um retrato, né? Mas esqueci uma coisa com essa história! Já sabia que eu posso ser mais teimoso do que você? Não, não sabia, mas eu tô percebendo! Eu te amo mesmo assim! Obrigado! Finalmente eu vou ver o meu irmão jogar futebol! Você não vai gostar muito, não! É um programa meio masculino! Você vai se surpreender comigo! Ou eu com você! Você tá me desenhando? Eu não conhecia esse seu talento! Porque, na verdade, ele não existe, não! Horrível! Será que um dia você morre tudo? Se a gente chamasse um artista de verdade, ele podia... Me desenhar? De jeito nenhum! Mas quem sabe um caricaturista? Você é realmente uma mulher imprevisível! Depois eu vou fazer um programa bem feminino, imprevisível! Comprar roupinha de bebê! Mas já? Pra Isabel! Mas quem sabe eu não compro uma pecinha pra dar sorte! Já temos muita sorte! Agora, quando tivermos o nosso filho, você é o homem mais feliz do universo! Quero tanto te fazer, senhor! O mais feliz! Eu amo... Carta de você! Uma carta que diz respeito a você e ao Edgar! E da Catarina! Porque ela mandou uma carta! Porque ela tem uma filha! E o Edgar é o pai! Por isso que a Constância estava escondendo a carta! Não, ela não tinha esse direito, mas... E agora? Tá dizendo aqui que essa menina tá doente! Só porque está dizendo aí não significa que seja verdade! Não coloque em risco o seu casamento! Por causa das palavras de uma pessoa que você não conhece! Se ela tá me falando pra eu... Não entrega essa carta! Meu amor, você tá bem? Tô! Tô ótima! Impressionante você ficar linda até em caricatura! Ô meu amor! Eu tô... Laura! Eu não vou estar! Laura! O que que tá acontecendo? Tô cansada de viver cercada de mentira! É tudo falsidade! É tudo aparência! Meu amor, meu amor! Se me contar o que que tá acontecendo... Prometo consertar o mundo pra trazer seu sorriso de volta! Vamos dormir? Uma carta da tal Catarina! Ela teve uma filha do Edgar em Portugal! E o bebê tá muito doente! Eu não sei o que fazer! Se eu contar pro Edgar, eu corro risco de perder o homem da minha vida! Contar? Eu vou carregar essa culpa pra sempre! Edgar te ama! Nada vai separar vocês dois! Pega essa carta e entrega pra ele! Eu vou fazer isso assim, eu acabo logo de uma vez com a suplícia! Catarina? Edgar, tá em casa? Sim, senhora! Tá no quarto! O que que essa carta tava fazendo com você? Responde, Laura! Você leu essa carta? Li! Você sabia que eu tenho uma filha? Uma filha que tá doente! E você não me contou, Laura! Eu ia te falar agora! Você tá me falando agora que eu já descobri essa carta! Há quanto tempo você sabe disso? Há tempo suficiente pra ficar com raiva, pra ficar com medo, pra não saber o que fazer! Quem garante que isso é verdade? Quem garante que isso é mentira, Laura? Por que que ela não contou que tava grávida antes? Eu não sei! O que eu sei é que a minha mulher escondeu de mim... O que que você quer? Eu preciso que você me escute! Eu já te escutei! Por favor! Pra mim é importante que você entenda como essa carta veio parar aqui! Tia Celinha ouviu uma conversa da minha mãe com a Tia Carlota pedindo pra ela esconder a carta! Quando ela me deu, o envelope já tava aberto! Você não devia ter lido a carta! Não, antes de mim! Mas eu li! Depois de ler, eu não tive coragem de te entregar! Você devia ter me entregado! Eu sei como você sonha em ser pai! E eu quero tanto te dar esse filho, mas até agora eu não engravidei! Aí aparece essa Catarina na nossa vida com uma criança! Eu fiz errado, eu sei, eu fiz errado! Mas eu só não te entreguei a carta imediatamente porque eu não consegui! Me perdoa! Edgar, me perdoa! Eu errei! Não é questão de perdoar ou não, é questão de voltar a te ver como era antes, voltar a confiar! Edgar, sabe o que eu acho? Que você só tá enxergando o seu sofrimento! E me desculpa, meu amigo, mas o sofrimento dela é maior que isso que eu te perder o marido! A Laura escondeu de mim que eu tenho uma filha! Bom, ela errou! E você? Você também não errou com ela? Edgar! Você dormiu aqui? Eu não queria te acordar! Você acha que eu dormi? Eu consigo dormir sem você? Também não consigo! Me perdoa! Eu te perdoa! Não consigo viver sem você! Eu juro que eu ia te entregar a carta! Não precisa jurar! É que eu não podia ter duvidado de você! Não podia mesmo! E você? Desculpa por tudo! De todas as contas, quem começou essa história fui eu, quando eu me envolvi com... Tá, eu não vou mais falar! Não vou mais falar esse nome, me desculpa! Eu troco suas desculpas por beijos! Eu vou sair ganhando! Você merece! Depois de uma noite tão terrível! Vai te preparar um pano inesquecível! Ah, mas assim você vai ficar milionária! Que isso, minha mãe, é um cliente só, né? Um cliente importante, isso faz muita diferença! Principalmente aos olhos de uma esposa apaixonada! Você tá ficando convencida ou é impressão minha? Não é impressão sua, mas a culpa é toda! Se eu disser que eu não vejo a menor graça em você, será que adianta? Não! Doutora Edgar? Minha vida é real, que chama! Um telegrama pro doutor Edgar! É de Portugal? Eu não ouvido, né, Laura? Obrigada, minha tia, eu entrego! Telegrama pra você! Você se incomoda de me deixar sozinha? Não! Mas, mãe, tá com pneumonia! Edgar, você vai precisar pensar com calma! Pensar não, eu preciso agir! Eu vou pra Portugal, Laura! A Dibia tá fazendo a mala também! Eu vou ficar aqui, sem saber o que tá acontecendo! Eu vou mandar notícias! Pra que tanta roupa se você pretende voltar logo? Eu tô indo por causa da Melissa! Uma filha que eu descobri que eu tenho! Só descobri que eu tenho por acaso! É muito fácil contar pro marido que ele tem uma filha com uma antiga amante! Mais fácil ainda é ver ele fazer uma mala enorme! Dizendo que não vai demorar! Eu levo a mala vazia! Que isso que você quer? Eu quero que você não vá! Só vou por causa da minha filha, eu tenho que olhar pro rostinho dela! Eu não vou entender se você demorar! Vou demorar! Muito mal suas coisas! Você tava chorando? Nem eu aguento mais, não me vi chorando! Você não merecia estar passando por nada disso! Me perdoe! Se a gente não sair logo, a gente vai se atrasar! Não vai, Edgar! Por favor, resolve isso de outra forma! Eu tenho que ir, Laura! Eu volto logo! Enfim em mim! Só que quando alguém vai embora, a gente nunca sabe como vai ser! Eu não tô indo embora! Você é minha mulher! Minha amiga! Eu te amo! Eu te amo! Não tem porquê essa preocupação toda! É verdade! Eu volto num piscar de olhos! Num piscar de olhos! Estou feliz quando... Puras, enjôos... Acho que tem um bebê aí! A constância vai ser avó! Não conta pra ela, nem pra ninguém, pai! Eu quero dar notícia pro Edgar primeiro! Eu vou mandar um telegrama pra ele, assim que quando ele chegar em Portugal, a nossa gente já vai estar lá esperando por ele! Segredo guardado! Você perdeu o juízo! A minha filha grávida, de cama, esse tempo inteiro, você não me diz nada! Por favor, Laura! Vamos lá pra casa! Tá bom! Alguma notícia do Edgar? Não, mas deve estar chegando uma carta aí a qualquer momento! Quantas cartas você enviou? Uma falando da gravidez e outra falando que eu tenho passado mal! Eu diria que é um absurdo! O marido não reagir a cartas que dão a notícia de que ele vai ser pai! Nenhuma notícia! O que que deu no Edgar, meu Deus? Eu não sei o que tá acontecendo! Eu não sei, eu não sei de mais nada! Catarina, depois que eu li, tá dando tudo errado na minha vida! O Edgar, ele deu notícias? Nenhuma! Isabel, se o Edgar não voltar... Meu Deus, por que que eu fui entregar essa carta? Tia, a senhora fez certo! Não, eu fiz errado! A senhora fez certo! O Edgar que tá fazendo tudo errado! Meu Deus, se eu soubesse, eu nunca tinha entregado essa carta! Carta? Uma carta que eu... A carta da Catarina! A carta da Catarina que a senhora escondeu! Ah, então, minha filha... O motivo da viagem do Edgar não foram os negócios? Foi essa mulher! A senhora só tá piorando as coisas, por favor! Ah, e como poderiam estar piores? Eu tentei evitar, mas agora eu vejo que eu fracassei! Eu pensei que essa viagem do Edgar tivesse sido negócios, mas... Mas agora ele está lá! Formou outra família! Pai, por favor! E pode ser que fique por lá! Vai voltar! O Edgar vai voltar! Laura, meu Deus, Laura! Sorte o pai dela a ser médico! Ah, mas eles estão lá em cima horas! Laura perdeu a criança! Ai! Ela teve uma morragia muito forte, foi um aborto espontâneo! Meu filho, meu marido... Eu tô com a sensação que eu perdi os dois! O Edgar não vai voltar, Isabel! É pequena, mas como somos só eu e Melissa? Bom, eu vou sair! Você vai ver a sua mulher? Tenho uma poção de coisa pra resolver, dá licença! É, minha filha... Eu acho que já está na hora de nós tomarmos as rédeas dessa situação! Não! Será que ela demora? Morrendo de saudades dela! Doutora Edgar, ela não tá morando aqui! Ela tá morando na casa dos pais! Você sentiu tantas saudades de mim que resolveu aturar a dona Constance? A dona Laura foi pra lá porque a gravidez foi muito complicada! Mas ela não me disse isso na carta falando sobre a gravidez? Bom, meu tio, eu vou até a casa dos pais dela! Eu volto com a Laura ainda hoje! O que você tá fazendo aqui? Não disse que você nunca... Acabou o remédio! Acabou o remédio! Pega aqui, por favor! Laura, meu amor... Me perdoa, eu... Eu aqui tenho que pedir desculpas! Muito prazer! Eu sou o Catarina! Eu sei quem é você! Vem, meu amor, vem! O que essa mulher tá fazendo aqui? No Brasil! Na minha casa! A Melissa, ela tem saúde muito frágil! O médico diz que o clima aqui seria bom pra ela! Meu amor, eu fiquei tão feliz quando eu soube do nosso filho! Você soube? Claro, eu só não voltei na mesma hora porque a Melissa tava no hospital! Eu te falei isso na carta da gravidez! Eu não recebi carta nenhuma! Eu não recebi nenhuma palavra! Nenhuma letra sua, Edgar! Eu disse que eu só não voltava no primeiro navio! Eu não tô mais grávida! Como assim? Perdi o bebê! Perdeu como? Eu tive uma gravidez difícil desde o início! A gente queria tanto! Você lembra como eu falava tanto disso antes de... É, antes desse inferno começar! A gente falou muita coisa um pro outro! Mas depois do que aconteceu... Isso tudo parece tão distante! A gente ainda tem a nossa vida junto! A gente não tem nada! Não, me olhe assim porque foi você que me fez sentir isso! Foi você que não respondeu a minha carta dizendo que tava grave! É claro que eu respondi essa carta! E eu sofri sozinha! E não passasse tudo que eu passei! Você tá atrás dessa mulher! Você é ao lado dela com a menina! Com uma família! Por favor, vamos conversar, Laura! Adivinha quem tá aí na sala querendo falar com a senhora! Eu não posso acreditar! Que posso ajudar? Eu queria me desculpar por ter vindo aqui antes, atrás do Edgar! Voltar à minha casa não é a melhor forma de se desculpar! Mas eu queria desfazer a má impressão e tranquilizar você! Edgar era apaixonado por mim! Foi eu quem terminou com ele! Eu perdi o interesse! O seu casamento aconteceu, na verdade, graças a mim! Dizendo que terminou! E que eu sou a esposa! Pra que vir aqui? Se a relação de vocês acabou em Portugal, me deixe em paz! A nossa relação acabou em Portugal, mas aqui começa outra! Melissa, Edgar e eu! Mas não se preocupe! Eu vou ser discreta! No que depender de mim, esse será o nosso último encontro! É melhor pra você que seja! A Catarina esteve aqui! Não é possível! Sabe o que ela veio me dizer? Que foi ela que terminou a relação de vocês! Que você queria continuar! Que tava muito apaixonada! Isso é mentira! Acredita em mim! Como acreditar em você, Edgar? Você sumiu no momento mais importante da minha vida! Acredita em mim! Eu vou acertar as coisas! Eu vou manter a Catarina longe das nossas vidas! Pode entrar! Bom dia! Eu vou passar o dia fora e eu tenho que ver o andamento de uns processos desse tempo que eu fiquei ausente! Mas eu volto pra jantar com você! Pode ser? Pode, claro! É claro pra mim? Não! Pro Edgar! Minha mãe não aguentou e resolveu conhecer a neta! Chegando por lá, encontrou a menina com febre! Eu tenho que passar por lá! Você acerta aqui pra mim? Claro, claro! Vai tranquilo! Quentinho, mas não muito! Como é que tá, minha filha? A febre tá subindo! Você já deu remédio? Já, mas tá demorando muito pra fazer efeito! Eu acho que a gente só tem que esperar, não é? Não, a gente pode agir também! É pra isso que servem os hospitais! Eu vou... Tio, tio! Tirou a mesa ou espera o doutor Edgar? Eu não sei! Ele ficou de jantar e não apareceu? Eu vou descobrir o que tá acontecendo! Boa noite, Guerra! Boa noite! O Edgar tá por aqui? O Edgar... não! Você sabe onde ele foi? Deve ter ido visitar algum cliente... Tá mentindo, não tá, Guerra? Imagina... Ele foi pra casa daquela mulher, não foi? Eu não sei, Laura... Eu não sei, Guerra! Dona Laura, o que aconteceu? O Edgar tá na casa daquela mulher! Eu sei onde o doutor Edgar anotou o endereço! Não sei o que me faltava agora, ele é atrás de um homem! Eu me recuso! Eu sou o marido! E não é qualquer marido! Eu sou o Edgar! Ai! A gente chegou lá, a febre já tinha baixado, mas os médicos resolveram deixá-la em observação... Olha! Quer um suquinho de tomate? Tá! Por que que você não relaxa? Bem gostoso, não é? Quem é? Laura! Você quer que eu acorde? Se eu quisesse acordar o meu marido, eu mesma acordava! Mas eu não quero! Ele é grandinho, sabe o que faz! Licença! Até mais ver! Eu passei a noite aqui... Não! Não tive coragem de te acordar! A Laura! A Laura! A Laura! Meu amor! Me desculpa! Eu... Você o que, Edgar? Não sei o que aconteceu! Eu acordei agora há pouco! Eu sei que você tava na casa dela! Eu vi você deitado no sofá! Eu vi aquela mulher de penhoar! Íntimas! Pode ser sincero comigo, Edgar? O que que tá acontecendo? Eu dormia! Eu não sei como! Agora você nunca sabe como as coisas aconteceram! Você vai ver! Tudo vai se esclarecer! As coisas vão voltar a ser como eram antes! Edgar, nunca mais vai ser como antes! Todo dia vai acontecer alguma coisa! Todo dia você vai ter uma explicação ou pior! Ou vai se fazer como agora! Você vai dizer que não sabe o que aconteceu! Eu não vou viver assim! Eu vou acabar te odiando! Ou me odiando! Eu quero me separar! Não, 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 não! Laura, eu te amo! A única coisa que eu tô tentando fazer é conciliar as coisas! Você não tá conseguindo, Edgar! Eu tô pedindo pra você me escutar! Por que que eu tô me separando? Você quer que eu aceite a sua filha? Eu aceito! Agora o que eu não vou aceitar nunca é outra mulher! E diante disso, você não me dá outra alternativa! O divórcio é um passo definitivo! E segundo as leis, nenhum dos dois pode se casar de novo! Que assim seja! Claro! Edgar, você lembra do que a gente conversou? Claro que eu me lembro! Eu já conversei com o meu advogado, Edgar! Eu nunca vou me separar de você! Os meus motivos e a gente vai se separar! Laura, você fez as minhas malas! As malas são minhas, eu vou embora! Não, quem vai embora sou eu! Edgar, eu prefiro que você fique igualzinho no divórcio! Como é que a gente chegou a esse ponto? Só você pode responder essa pergunta! Eu queria te pedir um favor, você me deixa sozinha? Eu queria me despedir da casa! Tá bom! Mas eu sei, Laura! E você também sabe! Você vai se arrepender!